Aqui é a prova que eu tô passando a roupa do bebê, porque ser pai não é só fazer, é ajudar nas tarefas do dia a dia né Então ele tá ali ó, aquele corninho ali, não sai do meu pé aqui ó, tá vendo? Tá vendo? Então, tô passando na blusinha dele do Bahia aqui, que ele vai ser camisa 10, já comprei a camisa certa já Quer dizer, eu comprei não né, o véi deu, deu, que elemente, tá aí no grupo aí Essas camisas a gente não pode passar no nível máximo não, então eu vou baixar aqui pro nível 1 Tá vendo? Que eu tenho uma manha, que eu já passei esse tanto aqui, desde 10 e meio que eu tô passando esse pouquinho de roupa aqui E aqui é só passar na manha ó, na manha do gato Não precisa passar muito não, que essas blusas aqui não amassam, né? Vai matar uns micróbiosinho e pau num gato Vai ser sofridor, que vai torcer pro Bahia, que eu não vou deixar ele torcer pro outro time, né? Né? Quem sabe ele não pega uma geração melhor aí Ó Ó Essa blusa aqui não precisa de muito segredo não, passa de qualquer jeito e fica bom Não amassa não Blusa oficial, que o véi deu pra ele O avô Tá vendo aí, Kim? Aí ó, prova aí, ó E a véinha não dá valor ainda, brincadeira, bicho É isso aí, galera Aqui de uma mão ó, de uma mão eu dobro aqui, ó Ó O cara quando tem prática é outra coisa, ó Ó Ó Aqui eu viro aqui, ó Ó Pronto, parceiro Aí Tá vendo aí? Ensinar vocês aí, ser um pai de verdade Aqui eu já boto aqui, ó E pau num gato, é isso aí, mano Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, ó